E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial novamente, canal Padial Jiu-Jitsu. Já vou logo pedindo para você dar um like, curtir o canal, divulgue para os seus amigos. Então estamos aqui para o segundo episódio da Aventura do Jiu-Jitsu, com o Fábio Kitacal, historiador mais uma vez, grande parceiro do canal, também professor de Jiu-Jitsu. Então assim, no primeiro episódio a gente falou sobre a história do Jiu-Jitsu no Japão, digamos que pré-Kodokan. Como eram os estilos, chegamos a mencionar o nome Jiguro Kano, sua escola, e falamos de dois estilos que ele estudou. Então agora vamos falar do Jiguro Kano, da Kodokan. E o que representa a Kodokan? Que tipo de elo é a Kodokan entre esse Jiu-Jitsu pré, Jiu-Jitsu da época japonesa antiga, e o Brazilian Jiu-Jitsu, Gracie Jiu-Jitsu, como você queira chamar, ou apenas Jiu-Jitsu. Então estamos aqui com o Fábio para nos dar esse parecer. Lembrando que é um vídeo curto, nós não vamos entrar a fundo no assunto. Para quem queira saber mais, se aprofundar, tem livros que a gente recomenda, alguns documentários e o estudo infinito dessa história. Fábio. Fala pessoal, obrigado por mais uma vez estar junto aqui para falar sobre esses temas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a história do Jiguro Kano e do Kodokan, que é o seu estilo de Jiu-Jitsu, mas que na verdade, como a gente até falou no outro episódio, o Jiguro Kano fazia questão de se diferenciar do Jiu-Jitsu japonês antigo, porque o sistema dele, ele fazia a questão de enfatizar que tinha uma preocupação maior que o aspecto marcial apenas. Ele tinha essa preocupação realmente de transformar o estilo dele numa ferramenta para a formação do cidadão de uma forma completa, física e mentalmente. Então acho que esse era o maior diferencial do estilo do Jiguro Kano. Eu acho que é importante a gente ressaltar mais uma vez que o Jiguro Kano foi uma pessoa que teve uma educação ocidentalizada, ele era fluente inglês, enfim, ele teve uma educação já voltada para esse Japão moderno. E um aspecto que ele cita nas memórias dele era essa questão do bullying, que ele era, até para o padrão japonês, ele era um homem, um garoto abaixo da estatura média. Então por conta disso ele sofria bullying quando criança. Isso aí foi um dos motivos principais que o impulsionou a estudar o Jiu-Jitsu. Que na era, inclusive, quando o Jiguro Kano era criança, adolescente, o governo japonês como um todo desestimulava a busca, enfim, o estudo de culturas antigas do Japão. Eles consideravam isso uma coisa arcaica, fora de moda, que não estava em compasso com o Japão moderno que eles queriam criar. Então isso é muito importante a gente entender esse contexto inteiro aí. Fábio, há um elo claro de ligação entre o Jiguro Kano e a sua escola Kodokan, com esses estilos antigos, o que veio a ser o Jiu-Jitsu? Não há dúvida. Primeiro que o Jiguro Kano, como já foi comentado, ele estudou dois estilos de Jiu-Jitsu japonês. E, obviamente, o mais importante disso tudo é que o Jiguro Kano percebeu, ao estudar esses estilos, a riqueza que esses estilos de Ryus, esses antigos estilos de escolas e lutas, eles tinham um valor cultural e físico enorme, desde que eles fossem bem explorados, que foi exatamente o que o Jiguro Kano fez. Ele pegou todo esse pacote cultural que foi depurado ao longo de muitos anos, salvou o que ele achou que era interessante e, lógico, deu uma utilização para isso que fosse compatível com o mundo moderno. Inclusive, muitas pessoas... Existe uma controvérsia entre alguns estudiosos, porque isso depende muito da interpretação, mas isso está muito claro para aqueles que estudam mais a fundo, que o Jiguro Kano, na verdade, não extinguiu os estilos antigos do Jiu-Jitsu. Quem extinguiu foi o próprio governo japonês, foi o próprio imperador Meiji, que falou que não era mais para existir, que tudo que fosse do Japão antigo era para ser esquecido. Então, na verdade, o Jiguro Kano foi o que conseguiu salvar esses estilos de Jiu-Jitsu. Então, provavelmente, se não fosse o Jiguro Kano, nós conheceríamos hoje, de forma muito superficial e talvez um percentual muito baixo do que foi o Jiu-Jitsu japonês. Foi graças ao judô de Kodokan, que é a escola que o Jiguro Kano montou em 1882, foi graças a essa escola que nós conseguimos resgatar, não todo, obviamente, mas uma parte significativa de técnicas de alguns desses estilos de Jiu-Jitsu. Então, esse é o elo principal. E como que nós podemos trazer esse elo para o Jiu-Jitsu brasileiro? Como que isso vem parar? Qual que é a influência? É muito simples. Um dos alunos que saiu da escola Kodokan, do judô de Kodokan, que foi Mitsurma Edo Kondikoma, ele é formado na escola do Jiu-Jitsu japonês. Ou seja, ele, inclusive, ele não foi, ele não fez, o Kondikoma não fez parte dos primeiros alunos matriculados, mas ele, a gente costuma falar que ele veio dessa segunda geração já. Quer dizer, o Jiu-Jitsu japonês, ele formou a escola muito jovem ainda, com 23 anos, teve lá os quatro, o Shiten-no, que a gente fala, que eram os quatro pilares do Kodokan, que eram os quatro alunos, os quatro primeiros alunos que deram o apoio para o Jiu-Jitsu japonês. O Jiu-Jitsu japonês japonês. perfeito. Você já até criou o gancho para o terceiro episódio. Pessoal, é isso aí, é uma abordagem rápida para que o pessoal, e vamos dizer que esteja iniciando aí no seu conhecimento da história do Jiu-Jitsu, pegue esse material e aí, gostando, vai aí comprar seus livros, vai procurar os documentários. Então, como o Fábio falou aqui, o episódio 3 seria os quatro pilares, os quatro guardiões celestiais da Kodokan. Vamos dizer quem são, a importância deles e o que exatamente eles fizeram em espalhar esse Jiu-Jitsu pelo Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu pelo mundo. Você vê que como confunde, para quem estuda aí a história, é difícil dissociar um nome do outro. Para mim, é um pouco confuso. Falar nessa época antiga, às vezes, a gente troca os nomes porque quase que é a mesma coisa. Mas é isso aí, para completar esse vídeo, Fábio 2, você teria mais alguma coisa a dizer? Obviamente que a escola de Kodokan, ela teve uma existência muito rica, tem uma existência muito rica, mas acho que o mais importante desse vídeo é lembrar que o Jigoro Kano foi o cara responsável por realmente manter uma parte desse Jiu-Jitsu japonês vivo dentro do Jiu-Jitsu de Kodokan. Bom, é isso aí, pessoal. Ajude a divulgar o canal, ponha para frente esses vídeos, dá o like. aqui.